Oi, meu nome é Paulo, eu sou um palito Quem me vê aqui no meio dessa caixa Com fósforo vermelho na cabeça Logo pensa só mais um palito Que entre quarenta não faz muita diferença É isso que me deixa aflito Por que que eu fui nascer palito? Eu tenho toque e acho que é paralela das ar Por que que eu não posso estar na perpendicular? Eu fico realmente transtornado Ser ou não ser palito mais como não ser Todo mundo junto o tempo todo do meu lado Que falta o que me faz um cotovelo Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Por favor, gente, vamos deixar o outro Paulo falar Oi, meu nome é Paulo Eu sou um palito Oi, Paulo Olha, eu não sei nem por onde começar Talvez o que me falte é paciência Espero ansioso a hora certa De liberar a minha fosforescência E isso tá me consumindo Eu não descanso nem dormindo Sonhei que era uma pirulímpica outro dia Mas tava ameaçado por um balde de água fria Não posso mais ficar aqui parado Alguém me tire dessa invalidez Eu sou um gênio incompreendido, inconformado Chega pra lá que agora é minha vez Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá Oi, meu nome é Paulo Eu sou um palito Oi, Paulo E eu que sou claustrofóbico, escotofóbico Não posso viver nesse lugar Meu caso acho que é paligenético Preciso sair pra respirar Preciso sair pra respirar Preciso mais espaço, enfim Quero uma caixa só pra mim Eu sei que tem palito aqui querendo me ferrar Palito desonesto que não me deixa passar Estou entrando em desespero E esse medo me deixa sem ar Eu que sou doente tinha que sair primeiro Mas aqui só tem chegar pra lá Chega pra lá, chega 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 pra lá Chega pra lá E eu que vim lascado e com defeito Confesso que não sou muito bonito Desculpe, nem me apresentei direito Meu nome é Paulo, sou um palito Oi, Paulo Reparem como eu sou baixinho Na certa vim do nó do vinho Ainda por cima tenho a cabeça deformada Me chamam de palito de azeitona temperada Quando a caixa abriga ou me jogar Não quero nem saber se isso é correto Eu tenho uma farpa preparada pra atacar Se alguém passar na frente eu especo Chega pra lá, chega pra lá 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 Calma, gente, posso falar uma coisa? Deixa a menina falar Tô vendo que vocês estão meio... Ai Um palito solitário não é nada Um tamborim não faz um carnaval A gente é uma pilha de indivíduo Quem foi que diz que palito é tudo igual? Mas isso que não é colorido Palito batendo em palito É tanto diz que diz, tanto riscado e zum, zum, zum Que o ritmo da mesa, do boteco Fica um por um Dois por quatro do batuque A caixa rústica empurra no ar Atroce o desacato, tique-tique, traque-truque É todo mundo junto a reclamar Chega pra lá, chega pra lá 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 A CIDADE NO BRASIL E assim contou a boneca, que enfim ainda era menina, com o universo dentro dos olhos e uma certeza cristalina. Eu morro, mas deixo uma luz pra viajar.